Já liberou o joguinho sem eu pagar nada E aí meus guerreiros, olha o Sensei DC chegando aqui pra vocês mais uma vez com um vídeo no canal E novamente Jax Cloud com novidade top Fortnite agora você vai poder jogar gratuitamente Ao menos essa é a notícia Quero agradecer aí ao meu primo Joãozinho Mobile Passa no canal dele, provavelmente vai fazendo teste lá diretamente do smartphone, não sei Se você curte jogos mobile, emuladores, afins, só pra sala de Joãozinho Mobile Eu tinha entendido que você não precisava de Live Gold Mas ele me falou que você não precisa ter o Ultimate, o Game Pass Ultimate Xbox Game Pass, né? E aí eu fui relay e realmente lá tá escrito Mas vamos testar, vamos testar, bora, bora, bora lá que é importante ver se funfona, né? É uma notícia boa, muito boa É mais ruim pra algumas pessoas Porque igual, vou testar aqui no Samsung Deck Station E vamos colocar aqui, vamos ver se realmente funciona e o Sensei vai falando pra vocês Bem, talvez você já é mestre dos magos aí da TV Box Já anotou que vamos ter que rodar no navegador E aí é que o bicho pega Porque nem meu Chromecast que é 2GB um pouco mais atualizado processador Melhor do que a maioria das Box Ele não roda quase nada no navegador E ao menos aqui o... Depois a gente vai fazer o teste pra ver Se você testou o navegador da sua Box com 2GB Deixa aí nos comentários pra ver se funcionou Olha, jogue gratuitamente Vou entrar com a minha conta sem o Xbox Game Pass Ultimate Essa é a intenção A gente testar pra ver se funciona Sem pagar mesmo, né? Troca a minha alta conta Essa aqui eu tenho o Ultimate Pronto, essa conta minha aqui não tem o Ultimate, galera Na verdade não tem o Ultimate, tem Game Pass Então é grátis Então vamos ver lá Tem que ter um controle conectado Lembrando isso, né? Tá aqui o meu Já tá conectado Todo mundo pergunta Controlei esse É o GameCear T4 Tem no canal Um review dele Botamos para reproduzir, ó Tá iniciando Sem Game Pass Já liberou O joguinho sem E eu pagar nada Uau, mas Eu não preciso entrar com a minha conta Ah, vincular uma conta Beleza Agora lascou Pronto, galera Galera Agora lascou, mano Como é que eu abro a tela full aqui? Aju o Charitz Sabe o que eu vou fazer, turma? Eu vou... Eu vou reabrir Bugou, tu Bugou, é assim Normal, mas Vamos ver como é que dá a rodada Aqui Controle Vamos ver se o poder do controle No controle é bom mesmo Porque no PC não é a mesma coisa Que no videogame E aqui nós estamos jogando os servidores Da Microsoft Já dá pra ver que a imagem é tão boa Igual a do PC, né? Se vocês não estão acompanhando Passa no canal desse Alves TV Que eu estou fazendo live lá Mas Já dá pra ver que a imagem está melhor do que É aí Rodando no próprio Galaxy S9 Na televisão Vocês não viram? Está aí no canal Coloca aí Teste Fortnite Deck Station Vocês vão encontrar Tirar a música, né? Porque De eletros atuais Eu não vou falar não Porque assim No menu já dá pra ver Que o negócio está assim Chupeta Mel na chupeta Só vocês verem aí Eu estou falando Ver o vídeo aí Do Fortnite rodando direto No meu smartphone Via Deck Station A imagem está cagada, velho É, vamos alterar ali, ó O P-Lap Modo sólido Sem construção Modo de macho Modo de ativador Não modo de pedreiro E som pra começar O chupo Olha, eu não vou precisar instalar Pra ver a filha jogar Eu queria instalar ali pra jogar, mano É 20 GB de espaço Caramba, mano Tá muito Nó muito bonito, velho Muito melhor do que a do Na Deck Station Com celular, viu? Ih, você pode ter certeza, Bando Pode ter certeza Lutei Passe aí no vídeo novamente Igual eu falei De eletro Mel na chupeta Vou falar uma coisa pra vocês Essa semana Eu fui na casa do meu cunhado E eu vi ele jogando O meu sobrinho jogando Fortnite É... A qualidade de imagem Tá muito pouco inferior E realmente Pelo console Eu vi que a qualidade de imagem Ela é bem inferior Do que no computador Ao menos o Fortnite É, viu? Apesar que é uma TV Mais de 50 polegados Aí você vê Que... Não tem muita textura É... O povo quer ver Partida O povo quer ver Partida Joguindo bom Pra dose Partida Pula igual Qualquer lugar Turma Agradece o motorista Aqui Nem sei qual que é Ah, vou pular Ficou bem bonitinho Né, galera Agora no navegador E eu vi que no aplicativo novo Também Aquela HUD Ali em cima O botãozinho De menu Pra HUD Ficou bem escondidinho A galera ficava reclamando Ficava Qual que a gente vai reclamar A gente vai chorar Na casa da Viola Porra Aqui a gente já teve Uma compressão de imagem Mais piorzinha Parece até um desenho Com uma Com uma resolução menor Tipo Como se estivesse Assistindo Na televisão 720 Como se estivesse 480p Mas Ainda tá melhor Do que no No Usar o celular Na televisão Viu? Ah, se tá Parece que eu tô jogando Parece que eu tô jogando Um desenho mesmo, velho Ainda mais que eu tô Com esse bonequinho aqui, ó De anime Tá parecendo um desenho, cara Tá parecendo Tipo quando minha filha Tá assistindo um desenho Na Netflix E aí a compressão diminui Tá desse jeito Eu esqueci de fazer Umas configurações aqui, galera Estranho Porque aqui Tá no meu computador, né As configurações Deixa eu ver se eu consigo Mexer nas configurações aqui Olha que engraçado, ó Mouse e teclado Será que isso roda Com o mouse e teclado, cara? Eu vou conectar Esse mouse e teclado Daqui a pouco Sabe, eu vou conectar agora Por que eu não conecto agora, né? Por quê? Por quê? Vou conectar só o mouse, mano Esse mouse fuleiro da Dell aqui Oi, não é que o mouse funciona, doido? Caralho, borracha Deixa eu dar aplicar Deixa eu voltar lá Deixa eu voltar lá pra gente ver Funcionou pra clicar Será que o mouse funciona só no menu? É, galera Eu vou deixar Pra testar isso depois Porque também pode ser Às vezes Tem que iniciar Jogando com o mouse e teclado Eu explico Quanto mundo testar só o Forte Teta Normal aqui Mas já dá pra ver Com o mouse no jogo Ele funciona De certa forma Então acompanha o canal Eu tô na safe mesmo Enquanto isso eu vou vendo aqui Galera, eu corto o vídeo aí Eu quero achar o negócio Que mostra na tela Onde tá tendo tiro Se tem alguém andando perto Nossa senhora Bacando treta aqui Meu áudio tá Nossa, tem atrás Você na frente Tô fudido Meu áudio tá atrasado Aqui, ó Mais uma Não é que essa valeu não E olha lá Ah, turma, ó Cinquenta e cinco FPS É Na Dex O celular ali Roda a trinta A única diferença Que eu vejo no celular, né Tirando a qualidade Do meu celular Que fica uma porcaria É que eu Tô sentindo a imagem Ela mais escura Provavelmente por causa Da compreensão Mas É, fora isso Ela tá Bem superior A taxa de quadros Também Foda Ó, cara do meu lado, mano Caralho, velho Que bagunça O que eu fiz aqui, turma Eu Tirei o fone aqui Né, deixei sem som E deixei o som da televisão Porque Tá muito atrasado Já tô sem aquela Aquela imagem Que mostra De onde tava vindo Os tiros, essas coisas E aí Me quebra Quebra bike Vai Nossa senhora E era dois, mano É que sacanagem Isso aí Eu vou pular E aí A bomba voltou E A bomba voltou Ai Fica A bomba voltou Ai Fica Falta aí no título Galera Porra Vai Mas Eu quero jogar TV broxa TV broxa Mano Tem que ser TV broxa Boa Porque TV broxa Ruim Não vai rodar no navegador Se o seu xCloud Não roda no navegador Muito provável Que não vai rodar Esse jogo aqui também É porque É no navegador É Não tem no aplicativo Não tem nem no aplicativo De Windows Só dá pra rodar Diretamente Do site Da Xbox Play Então não adianta Chorar Tem o que fazer É Mas O bom que roda Quase praticamente Todos os computadores Se o computador Seja uma batata Né Aí O que você pode fazer É sentar E chorar Tá demorando Atacar Lá Era pra Estar A gente consegue Matar aqui Alguém Galera Começou a travar É legal Acabou de boa Até então Sabe Dois cotocos Ah O que é da mãe Querendo usar Assistência de mira Olha Dois ruins Ah O outro matou 6 mil Agora vocês entendem Porque quando você está jogando No computador O cara Vem assim Na sua cara Atirar É porque Assistência de mira Funciona sim Mas deixa É por isso que eu recomendo Galera Alguns chegaram no meu canal E comentar Que em vez de comprar Uma TV Box O que que fez Foi lá Comprou um S8 Com tela frincada Que problema Pegou um deck station Esse mesmo Do normal Esse Que é caro Essa boss Mas tem Esse normal Com uma saída Só USB E de 50 60 reais Sei quanto Na Shopee E pronto Cara Tipo 400 500 reais Você vai ter O melhor Melhor aparelho Do que qualquer TV Box Que você vai encontrar Aí A não ser Que você desembolse Tipo Mil reais Para comprar Uma box Chinês Diretamente Da China Mesmo Com a potência Que você vai ter Num smartphone Fora isso Eu não recomendo Box Porque você nunca Sabe se vai funcionar Ou não Depois vai soltar Um vídeo aí Com relação Falando sobre isso Com relação As box Sobre as placas Cada uma tem Uma placa diferente Mesmo sem uma marca Enfim Boa Depois vocês vão ver Esse vídeo aí Eu já até Joguei ele aí No canal Estou cheio de vídeo Aí já Eu deixo os vídeos Salvos Alguns eu vou gravando Semanalmente Outros já estão prontos E aí eu vou Soltando Quando eu acho Conveniente Gostaria de saber Deixa aí nos comentários Você Você tem alguma box Aí que Tá rodando Que roda o xcloud No navegador Se tem Comenta aí Fala Qual que é Eu tenho certeza Uma box Para rodar bem No navegador Tem que ter uns 4 gigas Apesar que A sua memória Rank faz Preciso num processador Com uma GPU Legal E quando eu falo 4 gigas Galera 4 gigas Real Porque tá cheio De box Com memória RAM fake A minha Mesmo Quando eu comprei Era a memória RAM e espaço Era fake Ele era duplicado Ah mano Passar com essa bosta De 12 Para lá Seu pau No concebo O povo do controle Adora uma 12 Impressionante E o cara ainda Pega uma 12 Azul Olha que fé Da mãe É muito cagado Eu vou ficando por aqui Turma Vou aproveitar Já vou gravar Um outro aqui Testar O X-Cloud Beta Na Xbox Para quem não viu O último vídeo Deu ruim Deu ruim Só que tem uma surpresa Que vocês vão ver No outro vídeo Então segue pro canal Forte abraço Para vocês E fui meus Guerreiros Tchau